Em solenidade realizada na manhã desta última quinta-feira no auditório do prédio da Prefeitura Municipal de Presidente Dutra no Centro Administrativo Ciro Evangelista no Residencial Tarumã a entrega dos cartões do programa Minha Casa Melhor do Governo do Estado do Maranhão O evento contou com a presença de representantes dos municípios de Presidente Dutra, Tumtum e Joselândia e ainda com representantes do Governo do Estado O evento seguiu os protocolos sanitários e o público foi limitado e todos estavam usando máscaras Na oportunidade foram entregues em um ato simbólico os cartões a parte dos sorteados pelo programa do Governo do Estado do Maranhão Os contemplados com o cartão Minha Casa Melhor foram contratados pela Secretaria Municipal de Assistência Social O Minha Casa Melhor é destinado a todas as famílias cadastradas no Cade Único que serão beneficiadas mediante sorteio Além disso, lojas cuja atividade comercial seja de varejo de imóveis Eletrodomésticos e utensílios domésticos serão contempladas para se credenciar no projeto como estabelecimentos parceiros A dona de casa, Ideujane Lima, de Presidente Dutra representou todos os contemplados com o programa Minha Casa Melhor Ela falou sobre o benefício que recebeu A sensação foi muito boa, muito emocionante porque ela me convidou para representar as 200 famílias que foram beneficiadas com o programa do Minha Casa Melhor E eu fiquei muito feliz em receber E agora esse cartão, esse crédito na verdade chega em boa hora Sim, chegou em boa hora porque eu vou comprar algo para mim que eu estou precisando para minha casa Moro na casa dos meus avós, mas é minha casa E eu fiquei muito agradecida, agradeço a Deus e agradeço ao governo do estado Representando o município de Tuntum, o vice-prefeito Nelson Silva falou da importância do programa para o município tuntuense que segundo ele, é um município carente Hoje lá em Tuntum, o povo de Tuntum só até agradeceu ao nosso governador pelo esse belo programa de ajudar as famílias carentes O nosso município é um município muito carente, de uma zona rural muito extensa E hoje já estamos aqui muito felizes Estou aqui hoje representando o nosso prefeito Fernando Pessoa que está fazendo um belo trabalho 200 famílias foram beneficiadas em Tuntum Ou seja, cerca de 120 mil reais que passa a circular no comércio local Muito bom para a nossa economia do nosso município Para ajudar os comerciantes, esse dinheiro vai rodar pelo nosso município Que é um município muito carente, é o nosso município de Tuntum O benefício do projeto Minha Casa Melhor tem um valor unitário de 600 reais Que é entregue a cada beneficiário através de um cartão de débito Que pode ser usado por 90 dias a contada entrega Em Presidente Dutra, cerca de 200 pessoas foram contempladas Cris Celle Muniz, coordenadora do programa e secretária de junta de governo Fala sobre o programa Minha Casa Melhor O programa Minha Casa Melhor é um programa do governo do estado Criado pelo nosso governador Flávio Dino Que visa minimizar os impactos econômicos e sociais causados pela pandemia da Covid Acontece por meio de um sorteio As famílias que são beneficiadas participam de um sorteio São as famílias cadastradas no Cade Único Não tem cadastro, automaticamente as famílias já cadastradas no Cade Único do município Participam dos sorteios Podendo receber um valor de 600 reais para a compra de imóveis, de eletrodomésticos, de extensíveis para o lar E o gás de cozinha no valor de 600 reais para mobiliar a sua casa Tornar a sua casa um pouco mais confortável, um pouco mais digna Podendo comprar um tanquinho, um fogão, um gás de cozinha, uma panela elétrica A gente tem acompanhado muito com várias famílias que receberam esse valor de 600 reais O benefício, esse benefício, ele pode ser usado em qualquer compra? Não, somente para a compra de imóveis, de eletrodomésticos, de utensílios para o lar e o gás de cozinha Então as lojas que estão credenciadas ao programa Minha Casa Melhor, os lojistas Que preenchem os requisitos do QENAI para a venda de imóveis, de eletrodomésticos, de utensílios para o lar e o gás de cozinha Com relação ao sorteio, como é feito esse sorteio? O sorteio da região de Presidente Dutra aconteceu no dia 1º de maio Isso com outros municípios também da região Então acontece, é transmitido pela TV Mirante, também pelas plataformas, o governo do estado Isso acontece todos os sábados Tem uma programação de sorteios É o programa Minha Casa Melhor, que vai beneficiar mais de 45 mil famílias no estado Nos 217 municípios do estado Para o prefeito de Presidente Dutra, Raimundinho Daldiolá Esse é mais um benefício do governo do estado que irá fomentar o comércio local Só temos que agradecer o nosso governador Flávio Dino por esse ato Que na época que nós mais estamos precisando, nosso povo Beneficiando a família mais carente E aumentando também a renda do comércio local Muito obrigado Isso são 200 famílias beneficiadas Ou seja, cerca de 120 mil reais que começam a circular também no município Isso é só de grande importância Até com que o nosso comércio local mantenha seus funcionários